Então, eu vou ter que te ensinar como é que faz isso, né? Vamos lá. Tá, então entra lá que eu vou te avisar como é que você tem que fazer. Tá bom? Ó, amigão. Beleza? Tudo bem? Cara, pode me dar uma força aí, amigão. Então, meu carro quebrou aqui, ó. Eu tô com a minha namorada aí, porque ela não tem muito a manha de enchar carro. Então, eu vou amarrar aqui. É só pra você orientar ela ali, pra ele esticar. Agora tem que fazer uma esticadinha, né? Porque a hora que eu estiver amarrando aqui, Aí eu vou falar pra ela, pode ir, amor. Aí ela vai. Aí só dá um... Não! Acabou, não? Acabou da mão aí, velho. Não, cara. Na verdade, eu queria te perguntar o que você achou. Acena aqui, porque eu tô treinando pra ser duplê de ação, cara. Não, eu queria que... Ô, peraí, tio. Ô, peraí, caramba. Queria ver sua reação. Estou estressadão, cara. Ai, que embolada. Vamos rir. Ô, irmão. Ô, beleza? Cara, passa por dia uma ajuda aí. Pode, pode sim. Então, meu carro quebrou, cara. Eu tô com a minha namorada, ela não tem a manha muito de puxar, de guinchar. Vou pedir pra você só orientar ela aqui, enquanto eu amarro a corda. Só pra você orientar ela ali, que a hora que eu falar pra ela, tipo... Vai, amor, pode ir. Aí ela vai, entendeu? Porque aí que ela é meio tapadinha, cara. E aí? E aí? O que você achou? O que você achou da cena? Legal? Não, porque eu tô treinando, cara. Que eu vou fazer um filme de dublê. Você é louco, maluco? Não, eu queria que... Eu não sabia a reação das pessoas, cara. Você é louco, rapaz. Mas que susto. Você é louco, rapaz. Você gostou da cena, foi legal, foi legal. Peraí, foi legal, cara. Ah, meu... E aí, galera? Você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve. Dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá. Taca aí, taca aí, taca aí. Taca aí, taca aí, taca aí. Taca aí, taca aí. Obrigado.